Ainda não estou acreditando. Alex, obrigada pelo convite. É uma delícia saber que pessoas tão comprometidas com a inclusão, com a representatividade estão aqui junto. E eu ter sido convidada para estar aqui nesse painel da família realmente é uma honra. Eu sou Vivi Reis. Eu vim aqui falar sobre o momento do diagnóstico. Não é luto, é vida. Nossos filhos nasceram. Bom, sou Vivi Reis, tenho 49 anos. Tenho a pele morena clara, cabelo liso com luzes. É um pouco mais curto atrás do que na frente, meu cabelo. Eu estou usando óculos, porque eu trouxe uma colinha aqui, caso eu precise. Mas aqui para o painel eu não precisaria do óculos. Tenho olhos castanhos, tenho o nariz meio arredondadinho, boca média. Tenho sardas e uma covinha do lado esquerdo. Estou usando uma roupa preta, com os ombros de fora. E um saltinho. Então, bora lá? Ressignificar? Bom, se eu posso me definir sem dizer o que eu faço, eu sou o vento que espalha a mudança. E hoje eu estou aqui para convidar vocês a serem vento e brisa junto comigo. Está bom? Eu sou mãe do João Pedro, de 13 anos, da Clarinha, que tem 11 anos, e esposa do Alex, que não é o Duarte. É o Alexandre. Vamos lá. Sou fundadora do Inclusivamente, e o slogan é Construção Plural, que é o que eu acredito. A maternidade, por si só, ela já é plural. A partir do momento que a gente decide ter um filho, a gente vai estar cuidando, dando amor e participando de uma outra vida que é diferente já da nossa. Então, por si só, a maternidade já é uma construção plural. Esse é o João Pedro e a Clarinha, a Maria Clara. Eles eram menores aqui. E o João Pedro, ele tem duas pintinhas no rosto, tem os olhos mais doces que eu já vi na vida. Ele tem um sorriso que ilumina todo o rostinho dele. E a Clarinha também. Clarinha sorriu demais. Tem o cabelo liso. Tem um sorriso lindo, nariz de batatinha. E também tem síndrome de Down. E mei piccoli amori, como eu chamo. Bom, quando nasce uma criança, um bebê, a gente dá os parabéns. É uma vida que está nascendo. Porém, quando esse bebê vem com algum diagnóstico, não é celebrado. As pessoas chamam de morte. Como assim viver morte? É. Morte. Porque luto é morte. Luto não tem outro significado. Luto é morte. E muitas vezes, sem acolher, apenas dizem Ah, você está passando pelo luto. Depois você vai ver que vai ficar tudo bem. Quando meu filho nasceu, me deram os parabéns. Quando a minha filha nasceu, sabe o que disseram? Sinto muito. Sinto muito. É como pêsames. Ninguém estava celebrando o nascimento dela. O luto, ele é um padrão. Ele foi criado como um padrão para dizer que todas as maternidades, todas as pessoas que estavam tendo um filho com diagnóstico, elas passariam obrigatoriamente por esse luto. E a gente nem se questiona, porque as pessoas já vão dizendo para a gente Olha, você vai passar pelo luto. Olha, depois você vai ver, vai ficar tudo bem. Mas esse que você vai passar é luto. Chama luto. E agora começam os convites. Eu estou aqui porque eu tenho vários convites para vocês. Vários. Vamos falar sobre viver. Não sobre viver de sobrevivência. Sobre viver separado. Sobre a vida. Os nossos filhos estão vivos. E se eles estão vivos, é sobre a vida que a gente precisa falar. Sobre as oportunidades e sobre as possibilidades. E eu entendo, eu entendo o conflito. Eu também já me senti perdida, muitas vezes, com medo. Principalmente quando ela nasceu. A gente fica com medo. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar tudo certo? Como é que vai ser a saúde dela? E de todas as emoções mais difíceis que eu já passei na minha vida, a mais difícil mesmo foi a morte do meu pai. Meu pai morreu há três anos atrás de uma morte muito estúpida. E aquela dor de lacerante, chamada luto, não poderia denominar o mesmo sentimento do nascimento da minha filha. O diagnóstico da minha filha não poderia ser comparado ao momento que eu senti da morte do meu pai. E aí eu comecei a pensar, mas será que é luto? Luto é a palavra, uma palavra adequada? Será que todo mundo sente igual? Vocês devem lembrar que... Eu não lembro agora exatamente quantos anos tem esse texto, mas tem um texto que eu fui marcada, nossa, acho que dezenas, centenas de vezes, que é uma metáfora sobre a Itália e a Holanda, que a pessoa comprou a passagem para a Itália e, no meio do caminho, o piloto disse, sinto muito, a gente vai ter que aterrissar na Holanda. A mesma metáfora foi feita para mar e montanha. A pessoa se preparava para ir para o mar, mas é como ter um filho com deficiência, ela se preparou, mas aquilo não aconteceu, então ela foi para a montanha. As duas metáforas, as duas, não encontraram empatia em mim. Eu sempre sentia que essas duas metáforas é como se existisse só um caminho para a gente ser feliz. Outros caminhos não trariam a mesma plenitude de ser mãe se não fosse exatamente daquele jeito. Então, eu resolvi criar uma nova metáfora ontem. estudando para vir aqui. E eu quero agora propor para vocês essa metáfora. Olha, tudo bem, se vocês acharem que a metáfora da montanha e do mar e da Holanda e da Itália está ok para vocês, beleza. Mas, se alguém também não se identificou, eu vou trazer mais esse convite. Vamos lá? Opa, fui para trás? Ah, esse aqui é o outro slide. Eu mandei um atualizado, mas tudo bem. Às vezes, a gente sente... Vamos lá. De conta que você tem uma caixa de lápis de cor. Pensa numa caixinha de lápis de cor. Com oito ou dez cores. Quando a Clarinha nasceu, eu senti como se as cores que estivessem disponíveis naquela caixinha de lápis não contemplassem aquele meu momento. Não eram suficientes. Aquelas cores que estavam ali, aquelas cores padrão, não contemplavam aquela nova eu que estava nascendo. E é muito mais sobre mim do que sobre ela. E aí, começando a perceber que aquelas cores eram poucas para essa maternidade, eu comecei a buscar novas cores. Hoje, eu garanto para vocês, tem tantas cores, tantas cores, que eu tive que mudar a caixinha. Aquela caixinha já não serviu mais. Então, agora, agora, eu vou fazer um desafio para vocês. Lá no Insta do inclusivamente, arroba inclusivamente, tem o último post. Eu postei ele vindo para cá. O post tem um lápis de cor. E ele fala sobre essa nova metáfora. Essa metáfora que eu criei ontem para vocês, para a gente estar aqui ressignificando. Se fizer sentido para vocês, escreve lá o que vocês acharam. Assim, eu vou conhecer um pouquinho mais vocês também. E vamos lá, gente. Falando em desafios, desafios da maternidade, da paternidade, das famílias, vocês já imaginaram um jovem com síndrome de Down, escutando, ou como é que seja outra deficiência, escutando os pais falarem sobre como foi horrível o momento em que eles nasceram? Vocês já pensaram? O que será que eles sentem? E as famílias que perderam os filhos? Se a gente diz que o nosso momento do diagnóstico é luto, as famílias que perderam o filho, que palavra será que significa? Que palavra será que a gente vai encontrar para elas? E foi nesses questionamentos que um dia, cansada já dos inúmeros livros falando sobre a rejeição, falando sobre esse momento que foi tão difícil, tão horrível, que eu resolvi escrever um post. E eu vou descrever agora o que está no post. Sobre as dezenas de livros que falam sobre o luto do filho esperado. E se seu filho, com síndrome de Down, aos 20 anos, escrevesse um livro com o título Você Não Era o Pai ou a Mãe que eu estava esperando? Por que a gente não se coloca no lugar deles? Por que a gente se acha tão superior a ponto de falar abertamente, na frente deles, sobre essa nossa dor? Existem psicólogos para isso, viu, gente? Tem consultório de terapia. Lá, talvez eles usem essa palavra luto, porque ela vem realmente do psicologuês, para dar um significado para aquele momento, para tentar definir o que você está sentindo, mas ali você tem um profissional que vai te conduzir. Fora disso, se popularizou essa palavra. E, sinceramente, eu não acho ela nem um pouco justa, nem para a gente e nem para os nossos filhos. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me escutando agora, vocês têm capacidade para encontrar uma nova palavra. E, olha, não vai ser igual para todo mundo, cada um vai ter a sua, porque, justamente, cada um vai sentir do seu jeitão. E tem mais um convite. Vamos lá? Eu não estou aqui sozinha. Olha que coisa maravilhosa. Além desse pessoal lindo que está aqui comigo, gente maravilhosa, maravilhosa, incrível. Eu estou aqui com 1.200 famílias. Porque, quando o Alex me convidou para vir falar sobre isso, eu não achei justo falar sozinha. Eu queria saber o que as outras famílias sentiam em relação a esse momento. Será que eu estava sozinha? Será que só eu, só a mim, incomodava a palavra luto para definir o momento do diagnóstico? E aí eu resolvi fazer um questionário. Eu não sou pesquisadora, mas eu fiz um questionário muito simples para entender o que as pessoas sentiam. Então, aqui comigo, agora, tem essas mais de 1.200 famílias que responderam esse questionário. Eu achava que seriam 70, 80 famílias. Foram 1.200. E agora a gente vai ver juntos. Vamos lá? Os gráficos são em pizza, formato de pizza. Depois, vem dois gráficos em formato de barras. Eu vou descrevendo enquanto eu falo sobre eles. Então, a primeira pergunta é se era pai ou mãe. Por que pai ou mãe? Porque, normalmente, quem recebe o diagnóstico ou é o pai ou é a mãe. A gente não está falando aqui de cuidador. 95% de mães. Isso reflete a nossa vivência da maternidade. Por quê? Porque, realmente, são as mães que, normalmente, se preocupam mais sobre o desenvolvimento. Elas fazem parte de grupos de WhatsApp, de Facebook. Elas vão atrás. Então, assim, e reflete também que esses grupos onde foram encaminhados o questionário têm mais mães. Então, agradeço aos 5% de pais aqui que participaram. Então, reflete bem essa nossa realidade. Depois, a gente tem aqui mais dois gráficos, também em formato de pizza. A pergunta qual era o diagnóstico do filho e a grande maioria, que foi 80%, 74%, foi de síndrome de Down. Também porque eu participo mais de grupos de síndrome de Down. Então, faz sentido. Depois, paralisia cerebral com 12%, autismo com 8% e outras deficiências, auditiva, visual, física, intelectual, que vieram com outras porcentagens um pouco menores. Em qual momento esse diagnóstico foi dado? A maioria foi no momento do parto ou logo depois. Então, faz muito sentido a gente estar falando sobre isso agora. Porque a maioria das pessoas recebe o diagnóstico no momento do nascimento ou logo em seguida. Com menos porcentagem foi na gestação, que era só 10%, e alguns dias após, com 8%. A próxima pergunta era sobre como que te deram essa notícia. Quando o profissional deu essa notícia para você, foi bacana, foi com empatia, ou empatia nenhuma, não tinha informação, 34% falou que foi péssimo, sem nenhum preparo. 30% falou que houve empatia, porém sem nenhuma informação que tranquilizasse essa família. E 25% foi tranquilo e com empatia. Eu vou para o próximo, depois a gente volta naquele. Porque tem um intervalo entre esse momento de receber a notícia, conviver com o filho, e depois, o que a gente vai sentir? qual o sentimento que mais define o momento do diagnóstico, o momento que você recebeu esse diagnóstico? Quatro desses resultados, os quatro primeiros, foi sobre medo. Medo do futuro, medo de não dar conta, medo desconhecido, medo do preconceito. Luto ficou em décimo lugar. Então, será que a gente realmente não tem que repensar essa palavra para definir esse momento? E medo, gente, não é de dentro para fora, o medo vem de fora para dentro. Tem muito mais a ver com o externo, o que acontece lá fora na sociedade, do que com aquilo que eu sinto. Aí a gente volta no gráfico da pizza. Qual foi, na sua opinião, o que motivou esse sentimento? E 40% peraí, porque daqui não dá para enxergar direito. Opa! 40% foi medo do desconhecido. 24% falta de informação. E 18% a forma como foi dada a notícia. Medo do desconhecido. E aí eu perguntei, qual é a idade do seu filho hoje? A grande maioria foi de 0 a 5 anos, 57%. Depois, 14% de 5 a 10 anos. 8% de 11 a 15 anos. Mas nós, eu tive resposta de pessoas, de mães, com mais de 40, o filho tem mais de 40, 50 anos de idade. Eu fiquei muito, muito feliz com essas respostas. Agora, que essas famílias já conheceram o filho, eu perguntei novamente. Hoje, se conectando com essa relação já construída com o seu filho, qual sentimento traduz o que você sente em relação ao diagnóstico? O que ganhou? Melhor presente da minha vida. seguido de vejo apenas como uma característica dele. Tranquilidade, felicidade, alegria. Teve também ali 1% frustração, 3% diagnóstico ainda é o foco da família. Mas ficou bem claro aqui para a gente como o conhecer faz a gente pensar diferente. como o medo do desconhecido é algo que às vezes paralisa. E eu vou contar uma coisa para vocês. A mente, mente, ela é mentirosa, gente. Sabe por quê? Porque a gente pensa que aquilo que está aqui é verdade. Às vezes, muitas vezes, sem questionar. Eu mesma já usei a palavra luto quando a minha filha era pequena. Eu não sei se eu falei no começo, mas uma das características da minha filha é a síndrome de Down. E aí, em uma das entrevistas que eu dei sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, a repórter me perguntou como é que foi o momento da notícia. E eu falei, depois que passa o luto, a gente passa a enxergar de uma forma mais leve, mais tranquila. E aí eu olhei, essa entrevista foi na praia, lá em Santos, onde a gente mora. Aí eu olhei para a minha filha, ela estava brincando na areia, e aquela palavra não fez sentido nenhum. Foi quando eu comecei a questionar. Então, a minha mente também achava, porque me ensinaram assim, eu achava que no pacote do diagnóstico, o luto vinha junto. E aí dá para a gente mudar isso? Claro que dá. Mindset. O Alex já falou isso na mentoria dele. é a configuração da mente. Set é configuração. Mind é mente. Como é que a nossa mente é configurada? A partir de como a nossa mente é configurada, é como eu vou ter as minhas atitudes, como eu vou reagir mediante as coisas da vida. E como é que a gente muda isso? A gente pode mudar? Eu aprendi, em um curso de criatividade, a palavra look set, que é o jeito de olhar as coisas. E eu complementei com um feel set. O jeito que eu sinto as coisas, o jeito que eu me permito sentir as coisas, eu vou olhar diferente para elas e, consequentemente, a forma como eu vou pensar e como eu vou agir também vai mudar. E como é que a gente pode fazer isso? Através das referências. Por que medo foi a palavra que mais apareceu na pesquisa? Porque a gente tem medo do desconhecido. E aquilo que a gente não conhece causa medo. Por quê? Porque somos seres humanos, então, em forma de defesa, a gente é... Eu não conheço, então, eu prefiro não me envolver ou tenho medo, tenho medo realmente de saber o que é aquilo. E essas referências que a gente tem, elas podem ser positivas ou negativas. as referências negativas, elas já vêm sozinhas, a gente não precisa nem procurar, já vem sozinha. As referências positivas, eu vou ajudar vocês, agora, a entender como que a gente busca. Por exemplo, representatividade. O Daniel falou aqui antes de mim. O Daniel é um profissional maravilhoso. Sigam ele. Sigam tantas outras pessoas com deficiência no Instagram. Procurem saber mais sobre elas. Livros. Procurem livros atualizados sobre o diagnóstico do filho de vocês. Não fiquem olhando aquilo que é muito atrasado, porque aquilo pode, de repente, confundir vocês. Olhem daqui para frente. E outras referências, por exemplo, de grupos, participar de grupos, de Instagram, de Facebook, que os filhos tenham o mesmo diagnóstico. Mais um convite, gente. Eu vim aqui só para fazer convite hoje. Adoro, adoro o convite. Vamos lá. Quem eu era antes de saber o diagnóstico do meu filho? Quem eu era? A gente acha que a gente passa a ser capacitista aqui, no momento do diagnóstico. E se eu falar para vocês que não é? Sabe por quê? Porque, antes de saber sobre o diagnóstico, eu já era uma pessoa. Eu já vivia. Eu já tinha construído os meus valores, as minhas crenças baseadas nos outros. E aí eu pergunto para vocês, e agora eu gostaria que aí, dentro de vocês, vocês respondessem sinceramente. Com quantas pessoas vocês já trabalharam que têm deficiência? quantos amores vocês já tiveram que têm deficiência? Quantos amigos vocês têm com deficiência? Tem alguém na família de vocês com deficiência? Na escola que vocês estudaram, tinha crianças com deficiência? Vocês entenderam agora o porquê do medo? Porque esse percurso aqui, que antecedeu o momento do diagnóstico, não foi plural. Não foi uma construção plural. Vocês conviveram com os pares, com aqueles que pensavam igual a vocês, igual a mim. Me coloco junto. Então, se a gente não tem essa construção plural, a gente tem medo do desconhecido. De novo, outro convite. Adoro o convite. Todo mundo agora assim, faz de conta que vocês estão pegando uma agulha, uma agulha bem grande. Pega assim, como se vocês estivessem com ela na mão. E juntos, juntos, eu vou contar até três. Quando eu contar três, todo mundo faz assim, pá! Tá bom? Vamos lá. Ó, tá todo mundo aqui já com a mãozinha aqui sim, hein? Um, dois, três. Opa! Por que que não foi? Tem que dar o play? É vídeo? Bom, gente, é uma bolha e dentro dela estava escrito luto e a gente ia estourar essa bolha, furar essa bolha para que essa palavra não fizesse mais parte das nossas vidas. Tá bom? E a gente pode sempre escolher as referências, aquilo que eu falei antes para você. E agora que a gente está terminando, eu queria dizer uma coisa. Parabéns. Parabéns para você que decidiu ter um filho. Seja gerado, seja adotado. Parabéns. Sabe por quê? Porque nada, nada exige mais coragem do que ter um filho. E coragem não é ausência de medo. Coragem é coragem, agir com o coração. e o amor é isso. Gandhi já dizia que o amor é a força mais sutil do mundo. E acreditar. Quem ama acredita e oportuniza. Essa é a minha família. A única pessoa que eu ainda não descrevi é o meu marido. Ele tem olhos grandes, boca grande, um nariz pequeno, médio, usa óculos, é calvo e eu amo muito. E amo muito essa foto e essa minha família. Aqui estou eu, meu marido, Alex, João Pedro e Clarinha. E minha última mensagem para vocês... Pega aqui para mim, por favor. Se você, assim como eu, não pode celebrar a vida do teu filho, o nascimento do teu filho e tem essa dor aqui, pega ele agora, agora, nesse momento que a gente está aqui. Sente o cheiro dele. Passa a mão no rosto dele. Pega a mão dele. Olha bem dentro dos olhos dele e diz, você é meu filho e é isso que importa. eu sou Vivi Reis, fundadora do Inclusivamente Construção Plural e muito, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. e aí e aí e aí e aí Obrigado.